No Vale do Aço, continuam sendo procurados os suspeitos de agredir-se faquear um homem de 45 anos. O caso foi registrado no bairro Bom Jardim, em Patinga. É pesado, né? É muita violência também no Vale do Aço, né? Tá falando aqui do Tafloton, do Valadares, mas também vou te contar uma coisa. A Gisele Ferreira tem detalhes aqui. Oi, Gisele, como é que está aí o relato da polícia sobre esse episódio aí? Nico, de acordo com a polícia militar, três jovens foram vistos conversando com um homem de 45 anos ali no bairro Bom Jardim, na rua Mariano Félix. E depois disso, os militares encontraram este homem ferido na rua e do lado dele uma faca que estava inclusive retorcida. Este homem tinha um ferimento na região do abdome. Em seguida, ele foi levado para um hospital de Patinga, o Hospital Márcio Cunha, onde este homem ficou internado. Esta faca foi apreendida pela perícia da Polícia Civil. As equipes fizeram buscas, né? As equipes de militares fizeram buscas na tentativa de identificar e encontrar estes suspeitos, mas eles não foram presos. Nico? É, Gisele. Só Deus para ter misericórdia, né? É, Gisele. É, Gisele.